Jame Mojolinho, moleque amiga linda! Começando bem o que é a batatura desse domingo, vamos lá! Meu coração tá pisado Como a flor temo, o xai cai Pisado pelo desprezo Do amor quando se vai Deixando a triste lembrança Adeus para nunca mais Moreminha linda, como eu venho querer É triste a saudade longe de você Moreminha linda, como eu venho querer É triste a saudade longe de você O amor nascer sozinho Não é preciso plantar A paixão nascer no peito Faz cidade no olhar Você nasceu para outro Eu nasci pra te amar Moreminha linda, como eu venho querer É triste a saudade longe de você Moreminha linda, como eu venho querer É triste a saudade longe de você Eu tenho meu canarinho Que canta quando me vê Eu canto por ter tristeza Canário por padecer Da saudade da floresta Eu saudade de você Moreminha linda, como eu venho querer É triste a saudade longe de você Moreminha linda, como eu venho querer É triste a saudade longe de você É triste a saudade longe de você Aqui chegaram os dois morenos Que nessa festa vai cantar Pra alegrar os coração Coração que sabe amar Pra alegrar os coração Coração que sabe amar Cada um tem sentimento De quem foi pra não voltar Bate, bate coração Mas não adianta chorar Bate, bate coração Mas não adianta chorar A saudade é companheira De quem vive desprezado Bate, bate coração Bate, bate coração Neste peito magoado Bate, bate coração Neste peito magoado Eu também já fui alegre Eu já tive um bem querer Eu já tive um bem querer Bate, bate coração Bate, bate coração Da saudades de você Bate, bate coração Da saudades de você Viva! Viva! Alô, Brasil! Tamo de volta! Mojando, Mojambim! Chora Morena! Epa! Uhul! 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 A morena chora Saudade do nosso amor Meu cavalo está riado Amanhã bem cedo eu vou Eu vou, eu vou Amanhã bem cedo eu vou Não posso viver contente Ausente do meu amor Eu já fiz o meu ranchinho Eu já fiz o meu ranchinho Todo enfeitado de flor No retiro da saudade Pra morar com o meu amor Eu vou, eu vou Amanhã bem cedo eu vou Não posso viver contente Ausente do meu amor Dois corações separados Que muito tempo se amou No meu peito magoado Só a saudade ficou Eu vou, eu vou Amanhã bem cedo eu vou Não posso viver contente Ausente do meu amor Meu bem mora na cidade Eu moro aqui no interior Quanto mais o tempo passa Mais aumenta minha dor Eu vou, eu vou Amanhã bem cedo eu vou Não posso viver contente Ausente do meu amor Eu vou partir Ai nesta madrugada Vem minha namorada Que mandou me chamar Eu vou pegar Minha festa ruana Minha festa ruana D'água Curitibana Que está no Paraná Que está no Paraná Adeus Adeus, adeus Minha companheirada Minha companheirada Olhe minha boiada Até quando eu voltar Eu vou buscar A Cabocá Serrana Linda Curitibana Linda Curitibana Com quem vou ver casar Quando eu cheguei Quando eu cheguei Tive um golpe doído Ela tinha morrido Ela tinha morrido Para o céu foi morar Quando eu chorei Minha festa tirana Adeus, Curitibana Vem adeus Adeus Paraná Aê! Obrigado.